Confira só essa receita para o almoço de Páscoa. Tire a tampa das morangas e acrescente água até a metade. Envolva com papel alumínio e leve para sua airfryer por 15 minutos a 200 graus. Em uma panela polishop, refogue azeite, alho e cebola. Acrescente 200 gramas de camarão limpo. Coloque os temperos de sua preferência. 3 colheres de sopa de leite de coco, meia caixinha de creme de leite, 2 colheres de sopa de requeijão, 2 colheres de sopa de ketchup e, para engrossar, coloque 1 colher de sopa de farinha de trigo com um pouquinho de água. Cozinhe tudo até ficar bem cremoso. Remova a água de dentro da sua moranga e pincele sal e azeite por dentro e por fora. Coloque o recheio dentro das moranguinhas e aquela sal picada deliciosa de parmesão. Coloque no airfryer por 5 minutos a 200 graus. Prontinho! Olha só esse resultado! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?